Ele é gol, saiba só Ele é gol, ele é gol, saiba só Ele é gol, saiba só Go Now Lobar do menino e "-lo esasica e un rato A eu Liquideiroonino e ouroteco Lifto nevelovakari a doça Temno é tinha idê Go Or Angle & Girl I dieu dans son D Psalmi neveu dans son E agora, salve, salve